Pessoal, ontem nós não tivemos live, porque tem uma outra live de um pessoal nosso aí também, então a gente, nas terças-feiras, geralmente a gente não vai fazer live. Mas, pelo menos enquanto durece esses decretos aí, a gente vai manter essas lives diariamente. Hoje a live vai ser com o Ítalo Lorenzão, Terça Livre, grandes parceiros nossos, que tem feito um grande trabalho. O Ítalo vai falar sobre essa desinformação, o uso político disso, e outras coisas que ele tem falado também no Terça Livre. Que, na minha opinião, tem sido aí o melhor canal para que a gente possa estar sabendo de todas essas informações que secundam aí o coronavírus, etc. Daqui a pouco ele chega, eu já chamo ele. Vamos ver aqui. Bem-vinda, Lídia, Jussara, o Saulo, o Henrico. Henrique, o Cássio, a Elisa, a minha mãe, a Zaira, está aí. Bem-vinda, o Benvenuto, o Sil, a Anilinha, o Gabriel, a Renata, a Márcia, Jaco Universo, meu Deus, Lucas, a Thalissa, a Poli, e aí os parceiros que já estavam aí antes, o Eduardo, o Léo. Entrou o Lourenço agora aí. Salve, Lourenço! Pessoal de Portugal aí também. Caraca, a galera de Portugal nos assistindo. Fala aí, Tô! E aí, Lucas, tudo bom? Como é que vai? Beleza, brother. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo tudo bem? Perfeitamente. Maravilha, maravilha. Daí, chegou o comunavírus aí, não? Dizem que chegou aqui, eu tô no Distrito Federal, né? Sim. Esses dias fizeram uma reportagem dizendo que a primeira morte reportada de coronavírus testou negativo. Ou seja, a morte que foi testada deu negativo, pô. Deu negativo. Não, mas o mais absurdo disso tudo, o mais absurdo disso tudo foi um caso em Limeira, né? Aí, no caso, a ignorância mesmo é misturada com um pouco de histeria, né? Não foi? É um jornalzinho pequeno em Limeira. A manchete foi o seguinte, Limeira registra a primeira morte por suspeito de coronavírus. Quer dizer, a suspeita é que matou, né? Sim, é. Aqui em Iniciúma. Aqui em Iniciúma, hoje, faleceu um ex-aluno meu, o seu Evaldo Estopassoli. Ele já tinha alguns problemas respiratórios e tal. E a primeira notícia que saiu aqui nos jornais foi que foi Covid. Aí, deu mais um pouquinho, o pessoal tava se lamentando já e foram fazer os procedimentos e viram que não tinha nada a ver com Covid. O cara tem problema de coração, eu sei disso porque eu já dei aula pra ele, né? Enfim, o pessoal tá numa torcida ferrenha pra que seja um corongão, né? O corongão, o galera tá na torcida. Tá proibido morrer de qualquer outra coisa no Brasil. É. Não tem mais malaya, não tem influenza, não tem dengue. Veja bem, a gente tem que deixar isso claro aqui, ninguém tá dizendo aqui que o coronavírus não é um vírus que tem que ser cuidado, que isso não precisa... Você que tem avô em casa, que tem avó, entendeu? Tem alguma pessoa aí com problema respiratório, com problema do coração, né? O famoso grupo de risco, né? Ninguém tem que dizer que você não deve tomar um cuidado com essas pessoas, né? Só que é o seguinte, a gripe comum já mata muita gente, né? A gripe comum já mata bastante. Infelizmente, só no estado de São Paulo, por mês, uma média de duas mil pessoas. Isso é data-susto. Duas mil pessoas, né? Agora, eles querem realmente... Mas é duas mil pessoas, vejam vocês. Infelizmente, a gente tem que ser frio nesse momento, né? Pessoas morrem, né? Acontece de as pessoas acabarem morrendo. Infelizmente, a gente tem que ser frio. São duas mil pessoas num universo aí de, acho que, 48 milhões de pessoas, se não me engano, no estado de São Paulo. Sim. Tá dentro do que se considera normal, né? Tá dentro do que se considera normal. Se o coronavírus não ultrapassar demais esse número, desculpa, tá dentro do que se considera normal. O coronavírus é gripe, né? Não existe, assim, a gripe comum e a gripe... Óbvio, existem as diferenças, as diversas cepas da gripe, né? Mas a influenza A, ela tem diversas subdivisões, né? São mais de 400 tipos, né? O coronavírus é uma delas. Então, assim, é gripe, é gripe. A pessoa pega a gripe e acaba morrendo. Alguma gripe, às vezes, é mais forte, alguma gripe é um pouco mais fraca. Mas, de modo geral, é gripe, né? Sim. Então, tá se criando um factório em torno disso. Tá se prescrevendo um negócio, né? Em torno de uma coisa que, se você for olhar nos números, não se justifica. Ou, se pelo menos se justifique, né? Vamos partir da premissa inversa, né? Fazer o raciocínio inverso. Vamos supor que você diga o seguinte. Não, mas o que... A ameaça que o coronavírus me impõe, pra mim, já justifica o... Eu não saio de casa. Eu não quero sair de casa, porque eu não quero... Não quero conhecer isso. Então, tem que ficar em casa por gripe normal também, então. Ou com influência. Ou então por dengue. Ou então por acidente de carro. Pois é. Exatamente. Porque uma hora... A partir do momento que o coronavírus passar e vai passar, como toda pandemia, né? É uma pandemia... O pessoal vê pandemia e já pensa em extinção da espécie, já, né? Não, meu filho. Uma pandemia de gripe tem todo santo ano. Acontece mesmo. Toda essa época do ano, acabando o inverno no Cher Norte, começando o inverno aqui. Acontece mesmo esse processo. Então, uma vez que acabou o coronavírus, uma vez que acabou essa pandemia, você vai ficar em casa... Você vai sair na rua por quê? Se só diminuiu uma porcentagenzinha pequena dessa chance de morrer. Quer dizer, no final das contas, é um terror psicológico que o pessoal faz, né? Fala as coisas de uma maneira, como se fosse, né? Olha, se você sair na rua, existe uma chance de zero, zero, zero e tanto por cento de você ser atingido por um meteoro. O pessoal já fala assim, não, mas a minha vida é mais importante, então eu não vou nem correr nenhum tipo de risco. Não sei o que. Você, meu querido, para morrer só basta estar vivo. Viver é um risco. Não existe isso. Se fosse assim uma doença que fosse o resultado da doença, fosse mudar demais, né? Mudar de sobremaneira a taxa de morte das pessoas, mas não é o caso. Não é o caso. Mas enfim. Vamos prosseguir, meu cara. Ô, Ítalo, tem uma coisa que está acontecendo nesses últimos dias aí. Sim, o que está me chamando bastante atenção dentro desse nosso tema aí que a gente trouxe agora, a desinformação, o uso político disso, o brasileiro é um povo sofrido. Isso já por história, o povo brasileiro é um povo mais sofrido mesmo. E eu percebo um apelo emocional muito grande nesses últimos dias, principalmente nessa última semana agora aqui, para que esse vírus seja maior do que ele é. E eu vejo isso, Ítalo, nas entrelinhas de cada discurso de governador, de prefeito, de jornalista, de rede de televisões aí. Esse apelo emocional trazendo o cidadão comum a uma cortina de fumaça para que ele não enxergue mais nada além das suas emoções, além daquilo que ele tem por zelo, que é o seu carinho com os familiares, etc. Então, eu vejo a histeria entrando nesse grupo aí, em gente saudável, gente que pode estar trabalhando, que está passando para todo mundo, seus parentes, seus filhos, que o mundo vai acabar. E o grande responsável por isso é a grande mídia, principalmente esse apelo emocional, ô Ítalo. Onde é que nós vamos parar com isso? Porque ele vem com desinformação, vem com apelo emocional. E daqui a pouco, Ítalo, a minha preocupação é que nós não temos mais para onde correr. Não consiga mais se dar uma volta nisso e aí vai entrando atrás da outra, até que se chegue numa loucura. Vamos lá. É próprio de toda histeria ela ter um pico e ela ter uma queda. É próprio de toda histeria. Ela vai subindo lentamente, ela vai se construindo, já vem sendo construída desde o começo do ano, já vem algumas coisas sendo ventiladas, uma coisa assim e tal. Ah, a Itália está um pouco complicada, não sei o quê. Já vem sendo trabalhado isso. Ela vai alcançando um pico, o pico ela cai. Depois do pico ela cai. Nós estamos entrando na queda. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é essa. Nós estamos entrando na queda dessa histeria. Estamos entrando na queda dessa histeria. Graças a Deus. O que está acontecendo? As pessoas estão começando a olhar para o lado e falam assim, mas pera lá, pera lá. Como assim? Eu não posso... Eu sou saudável. Eu não tenho contato. A única pessoa de grupo de vírus da minha família é a minha avó, que tem 80 anos. Eu não tenho contato com a minha avó. Assim, corriqueiro. Eu moro em alguns estados de diferença dela. Ou seja, não vou botá-la em risco. Não vou botá-la em risco. Por que eu não posso sair para trabalhar? Por que eu não posso sair para trabalhar? É que eu trabalho aqui, home office, no terça livre, né? Nós temos um estúdio aqui em casa mesmo, né? Mas se eu fosse um atendente, o que está mais sofrendo é o comércio. Por que eu não posso ir para lá, atender as pessoas, né? Quem quiser assumir essa responsabilidade, vem também até a loja, né? Por que isso não pode acontecer? Por que eu tenho que sofrer com essa medida? A troco do quê? Que bem vai fazer alguém se eu não sair de casa, não abrir o raio da minha loja? Você quer ficar em casa? Você fica em casa, meu filho. Mas se você quer trabalhar, você trabalha, velho. Ah, eu quero ver com as consequências, né? Tudo bem, vai lá. Tu está falando em nome de muito catarinense, inclusive. Tu está falando em nome de muito catarinense. Porque é o seguinte, eu fui hoje agora, acabei de chegar do mercado, e o mercado está lotado. Lotado. É uma gentarada. Só falta fazer churrasco mesmo no mercado. Uma galera no mercado. Uma gentarada. Será, então, que o mercado é diferente de um comércio? É diferente do... Enfim, de qualquer outro restaurante? Eu quero ver um estudo. Eu quero ver um estudo depois. Eu quero que faça um estudo. Tenha vergonha na cara e faça um estudo. Mostrando qual é a taxa de morte entre os atendentes desse mercado. Porque já que você é exposto, você... A impressão que a medida nos passa é que se você sair por aí e você trabalhar, você está aumentando o risco de morte, né? Eu quero saber qual é a taxa de morte entre pessoas que estão trabalhando no chamado serviço essencial. Serviço essencial, meu filho, é conversa fiada. Todo serviço é essencial para quem depende dele, pô. Para quem depende dele, pô. Como é que o Estado vai me dizer o que é essencial para mim? Não tem nenhum cabimento isso aí. O que é essencial para mim é para ir na igreja. E aí? A igreja está fechada. Não dá? Certo? Isso é para muita gente. Então, além do estudo e tudo, veja. Então, olha como forma imaginária da população. Nego diz que tu pode só ir na conveniência, no posto de gasolina, no mercado e na farmácia. A ideia que transmite é o seguinte. Nesses locais, não há possibilidade de pegar coronavírus. Não tem. Lá não tem. Lá não existe. Esses lugares estão imunizados por uma força maior, que é a da força da essencialidade do ser humano. Meu Deus do céu! Que loucura! Pois é. Eu quero saber, por exemplo, o que os governadores vão fazer com os pedágios das estradas, né? Sim. Porque em pedágios das estradas, não sei se você não se parava, você estava trocando dinheiro. A mulher está lá, eu pego o dinheiro seu, aí eu vou lá, passo para o próximo. Aquilo ali, se o vírus foi isso aí que estão falando, né? Aquilo ali vai acabar, né? Mas enfim, o fato é o seguinte. Nem quem está espalhando essa história acredita nisso. Vocês vejam o Atila Yamarino. O Atila é uma vergonha, né, gente? Aquele maluco lá que falou, ah, vai morrer um milhão de pessoas no Brasil se a gente não tiver o isolamento total. E se não morrer, é porque ele é absurdo. Não, mas presta atenção. Você assistiu a entrevista? Sim, já vi. Repara nos primeiros cinco minutos. O que ele fala para a Vera Magalhães? Eu não me lembro direito. Não se lembra? Peguei mais um final, peguei mais um final. Ela pergunta para ele o seguinte. A primeira coisa que eu quero perguntar para o senhor. A primeira pergunta, a primeira pergunta que ela faz. Por que você está aqui e optou por fazer a entrevista presencialmente? Ele falou assim, olha, eu estou aqui porque eu tenho 35 anos, eu estou fora da minha faixa de risco. E os membros da minha família que são da faixa de risco, que é o meu sogro que está com paciente oncológico e tal, ele está na casa dele, enfim, ele está isolado, né? Mas eu que não sou grupo de risco, eu posso, se eu pegar, eu posso vir aqui. Aqui eu posso me dar o luxo de vir aqui, né? Mas caralho, isso é isolamento vertical, porra. Deus, está defendendo o que nós defendemos. Você está fazendo, você está fazendo isolamento vertical. Sim. É uma hipocrisia, né? Pois é, ele é bonito, né? Ele pode, né? Ele é o Liro do Vale, que pode sair por aí andando e vai para a TV Cultura, que com certeza está assim de gente lá, está assim de gente lá, porque é um operador para cada câmera, são todos aqueles entrevistadores, é a própria Vera Magalhães, né, galera do Catechismo. É que eles são um serviço essencial, né, Italo? Pelo amor de Deus, né? Puta, muito essencial mesmo, muito essencial mesmo, realmente. O que eu faria sem a Vera Magalhães? A datilógrafa mais bem paga do Brasil. Eu acho que nós não estaríamos aqui se não fosse a Vera Magalhães e a TV Cultura com o Roda Viva. Pois é, exatamente, exatamente, né? Então assim, mas aí que tá, o serviço essencial é imune, então? O imaginário é trabalhado pra isso. O que vale pra esse átilo aí? Ah, tenho 35 anos, eu tenho 30. Eu sou saudável também, entendeu? Acontece comigo que eu peço com ele, pô. Entendeu? Então se ele pode se arriscar, arriscar, né? Se não é um risco pra ele sair dando entrevista, por que é um risco pra mim que tá trabalhando? Sabe, é umas coisas, aí você começa a ver, aí você começa a olhar a coisa de maneira mais profunda, né? Vamos pegar outros dados aqui. 31% da população brasileira não tem água em casa, não tem água em casa pra lavar as mãos. Tem dificuldade pra lavar as mãos. 31% não, desculpa. 31 milhões de pessoas. E não dá 31%, dá um pouco, dá um ator de 15%. 31 milhões de pessoas no Brasil não tem água em casa pra lavar as mãos, né? Outros, outras 11 milhões de famílias, se não me engano, algum torno desse número, não tô testando de cabeça aqui, vivem em casas superlotadas, né? Vivem em casas superlotadas. Quer dizer, locais de contágio. Aí vai o doutor Osmar Terra, né? Doutor Osmar Terra, que vale lembrar, é um dos grandes heróis do combate ao H1N1 em 2009. Sim, e tem feito um grande trabalho. Pois é, e comenta o seguinte, fala assim, gente, uma hora, uma vez que a epidemia já se espalhou, né? Não vai matar a galera toda, pode ficar tranquilo, o taxa de mortalidade disso aí é pequena, é baixíssimo, né? Mas uma vez que a epidemia se espalhou, você não volta, você não devolve ela pra caixa. Você tem que deixar todo mundo, você não consegue mais. O que acontece? Você vai juntar as pessoas que estão contaminadas, eles estão assintomáticas, que são milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil, que estão contaminadas, eles estão assintomáticas. E nem sabe, né? E nem sabe. Eu posso estar com coronavírus? Sim, claro. Eu posso estar com coronavírus. Eu estou esperando igual um cavalo, faz quatro dias em seguida. Pois é. Não sei se eu não estou, eu não vou ficar no hospital, estou me sentindo bem. É, eu também, porra, não estou, né? Enfim, o que acontece? Você junta essa galera e você bota ela pra conviver com os seus avós idosos. Entendeu? Você bota ela pra conviver com o parente que está com problema respiratório, entendeu? Com problema crônico, algum problema crônico. Quer dizer, você faz isso e você está matando essa gente. Entendeu? Você usar de quarentena pra combater gripe, meus caros, isso é genocídio. Isso é genocídio. É irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade demais, demais, demais. Você tem, em algum momento, você pode usar uma paralisação temporária. Até pra dar uma desaceleração, perdão. Até pra você ver em que pé que anda, Neitro. Não, pera aí, vamos ver aqui o que está acontecendo. Aí depois a gente vê... Exato. Mas isso compra tempo. Isso vai te comprar tempo só. Porque, no final das contas, a gripe, a epidemia de gripe só para. A curva só achata, como eles dizem, no momento em que o vírus parar de achar hospedeiro viável. Como é que ele para de achar hospedeiro viável? A hora que a galera está toda imunizada. A hora que a galera está toda imunizada. Pra você ter uma ideia, em 2009, quando teve o susto de H1N1, o H1N1, ele atacou mais jovens do que velhos. Bem mais jovens do que velhos. Sabe por que aconteceu isso? Porque um vírus parente do H1N1 teve uma epidemia em 1950. E muitos velhos já estavam imunizados quando teve o susto de 2009. Por isso que foi uma característica diferente. Por isso que a pirâmide etária das vítimas mudou. É diferente em 2009. Porque o vírus de 2009, muitos velhos já tinham sido imunizados lá atrás, em 1950. Sim. Ô, Ítalo, então, veja, esses decretos atrás de decreto. A 15ª Catarina foi um atrás do Jéu, o terceiro. E com certeza vai ter o quarto, o quinto, porque o governador aqui, ele já mostrou que realmente tem a intenção de botar na conta do Bolsonaro enquanto não tiver tudo certinho, enquanto não chegar o equipamento, etc, etc, etc. Veja, essa turma, eles estão completamente descolados da realidade e não estão olhando para lado nenhum além do seu viés político. Por isso eu trouxe o tu aqui, Ítalo, porque essa situação de desinformação, ela nem é cogitada. Ou seja, não há uma outra situação se não a do governador. Se alguém disser que tem alguma coisa diferente do que ele tomou adesão, já pode ser preso, já podemos ficar indo em cárcere, pode ser multado. Como está sendo no Rio, como está sendo em São Paulo. E isso, Ítalo, agora eu vou entrar na parte mais difícil. Nego já está dando para as pessoas cesta básica. Parece que a gente está no nazismo, no comunismo. Nego começa a dar migalha para todo mundo para endossar o discurso dos governadores, dos prefeitos, para dar aquele... Não, está vendo? O governo está dando. Horas. Quem é que não sabe o que é isso? Isso aí vai dar um cala a boca na turma, no pessoal um pouco mais de classe média baixa, para que o povo não fique louco. Mas no final das contas, Ítalo, olha só, nós já não temos a liberdade individual ir e vir. A iniciativa privada morreu. Nós só temos mais um, que é o direito à vida. E não me parece estranha a ideia de tirar a nossa vida aí, e de forma democrática e popular. Pois é, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Esses governadores, tem muitos que estão indo na onda, infelizmente é isso. Eu não sei qual é a posição do comandante Moisés a respeito disso. O comandante Moisés foi uma das maiores decepções. Foi a maior, tenho certeza, porque era do PSL e tinha tudo para ser. E eu entrevistei o comandante Moisés no terça nível. Eu fui, dei a minha modesta contribuição para a eleição dele de modo especial. Mais do que qualquer outro governador. Mais do que qualquer outro governador. Então, assim, eu me sinto enojado com esse tipo de coisa. E o comandante Moisés, assim, não só o comandante Moisés, mas todos os governadores. O que vocês precisam fazer? Pedir de impeachment, meu filho. Pedir de impeachment, não tem o que fazer a mais. E desobediência civil. Porque vai chegar uma coisa, uma hora, vejam vocês. Isso já está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e em São Paulo, são dois estudos de casa. Porque foram duas metodologias diferentes para conseguir o mesmo objetivo. No Rio de Janeiro, você teve o Witzel, que baixou um decreto. Falou assim, eu mando aqui, pronto, acabou. Tem que fechar tudo aqui e pronto. Em São Paulo, não é o Dória que está fazendo diretamente. O que o Dória está fazendo? O João Dória. Ele está pressionando os prefeitos para que os prefeitos fechem as suas cidades. Para não cair na conta dele. Para não cair na conta dele. Aqui é o Moisés. Moisés decretou e acabou. Pois é. A vantagem disso daí é o seguinte. Começa o Moisés para fazer isso e não tem agente sanitário, por exemplo. Então, ele vai ter que, para fazer impor isso aí, para fazer valer isso aí, tem que ser a PM. E o PM, a Polícia Militar, salva as exceções, mas a Polícia Militar é feita de pessoas, cidadãos como nós, como eu e você, que estamos assistindo. Então, eu tenho visto, eu tenho recebido muitas declarações, muitos depoimentos de policiais. Estão dizendo assim, porra, como é que eu vou prender trabalhador, mano? Está louco. Eu recebi, agora há pouco, antes de entrar aqui ao vivo, eu estava no telefone com o policial, não vou dizer de onde é, só para preservá-lo. Ele recebeu uma denúncia, o pessoal fez uma denúncia de um senhor que estava vendendo bolo na rua. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, senhor, fizeram aquela denúncia e tal, não sei o quê. Você pode vender um pouquinho mais para lá, fazendo um favor? Já vê dois para mim, por favor. Foi isso. Perfeito, já deu a resposta dele, deu o recado. É, pois é. Não, é isso aí que está acontecendo, entendeu? O policial não quer fazer isso. O policial não vai, a medida que vai chegando no WhatsApp do policial, casos como aquele borracheiro que estourou o pneu e botaram o coronavírus na conta dele, casos, por exemplo, agora está tendo uma nova hashtag que está circulando por aí, o filme ser o hospital, para mostrar os hospitais vazios. A medida que os números vão aparecendo, eu falei aqui do número de mortes por gripe comum, no estado de São Paulo, duas mil pessoas. Eu cheguei a citar esse número ou não? Não. Não, bom, então, todo caso, no estado de São Paulo morrem duas mil pessoas por mês. Ah, citou sim, citou no começo. É, isso. Então, assim, aí você quer realmente, aí aparece a CNN, o policial militar que lida com mortes, lida com necrotérias, essas coisas, acaba lidando com isso daí, né? Aí aparece a CNN dizendo que os necrotérios estão entalados de pessoas, porque morreu 60 pessoas no começo. Ah, mano, pra cima de moar. Aí eu tive que escutar, veja você, eu tive que escutar, uma pessoa, eu estava conversando aqui com outra pessoa aqui no estúdio, né? Estava pelo telefone, ela disse o seguinte, ah, mas por que que antes não lotava os hospitais? Como não lotava os hospitais, meu filho? Que mundo você vive? Sim, lotou, mano. É, porra, o que mais tem é foto de Suzy, nego no chão. Não tem leito pra todo mundo, entendeu? É uma situação terrível, mas é o que acontece. Parece que aconteceu uma coisa inédita, né? Parece que aconteceu uma coisa inédita, né? Nunca aconteceu, nossa, nunca aconteceu isso aí, meu Deus do céu. O que tá lotado? Meu Deus, onde é que isso aconteceu na história? Então, meus caras, vou contar uma história pra vocês, vou contar a verdade pra vocês. Estão fazendo você, acham, né, que vão fazer que você vai abrir mão da sua liberdade por causa de gripe. É isso? Não, as contas é isso. Ah, é um pouquinho mais forte, é um pouquinho mais fraca. A realidade se impõe, né, Italo? A realidade se impõe, ninguém vai deixar de ir pra rua e trabalhar por causa de método, né? Pois é, exatamente. E agora é o seguinte, agora vai começar realmente, vai começar este ar, vai começar o inverno, né? O inverno mata todo ano no Rio Grande do Sul, mata muito no Rio Grande do Sul, né? Matam velhinhos, infelizmente, acontece isso aí, né? Eu não gosto de falar assim, parece que eu sou insensível, né? Nossa, você tá... Mas, gente, é o que acontece, ponto. Eu não posso, não tenho poder pra evitar. Agora, o que eu acho que não justifica é você abrir mão de tudo que tá abrindo, né? Você abrir mão do seu ganha-pão, né? Por uma coisa que nem vai solucionar, porque clorentina não funciona. Ainda se funcionasse, ainda se funcionasse, né? Ah, não, vamos salvar vidas. Não tem nenhuma explicação pra isso, nós não conseguimos entender ainda aqui. O pessoal tá completamente... Aí, essa desinformação chega aqui, o pessoal fica com medo, às vezes, de falar alguma coisa. Hoje, inclusive, teve... Nós temos um deputado aqui, que é nosso parceiro aqui, que é o G7, você conhece, né, Ito? Bom, o G7 meteu uma revogação pra assustar o negócio, né? Pra tirar... Não foi nem pra pauta, né? Não quiseram colocar em pauta, mas não quiseram ler o negócio. E olha, muita gente conta com o governador aqui. Mas, nego, não quer nem falar sobre isso, porque, de repente, vai ter retaliação ali na frente, etc, etc. Sabe, é uma coisa que nem legalmente nós estamos podendo fazer alguma coisa. Eu falei pros meninos aqui, ó, o seguinte, galera. Começa a processar um, processa outro, bota o promotor na justiça. Exato. Começa a processar, nego. Porque, senão, não vai dar, nós vamos ficar mexendo esses caras. Exato. As lojas americanas, por exemplo, abriram, né, as portas da marra, né, a forceps. Mas, fizeram, fizeram, entraram com o liminar, a juíza deu o liminar. Claro, fazer o quê? Não tem isso aí, hein? Então, é muita gente mandando, né? É muito cacique, né, o Eitro, dando canetaço aí. E aí fica o Bolsonaro, coitado, tentando rebolar pra um lado, pro outro, pra não tentar desagradar todos, mas também, ao mesmo tempo, ficar do lado do povo, pra se manter no cargo. A verdade é a seguinte, não esperem do Bolsonaro a solução. Não esperem do Bolsonaro a solução, por vários motivos. Um deles é o seguinte, por uma questão moral, inclusive, tá? Primeiro, o Bolsonaro não tem competência para destituir governadores. Ele pode querer uma coisa, enfim, forçar uma coisa ou outra, fazer pressão, mas ele não tem essa competência, não tem esse poder, né? E segundo, meu filho, quem é que votou no raio do governador que tá te governando agora? Entendeu? Então vai lá e resolve você. Sabe, eu assumo, eu votei no Dória, porque o outro era o Márcio França. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pressão pro Dória sair. E mesmo que eu não tivesse votado no governador, o governador é seu. Vai na casa do cara, sei lá, velho. Não é na casa do cara, não, não adianta mais ir na casa do cara. Tem que ir na casa do deputado. Tem que ir na casa dos deputados estaduais. Esses caras podem fazer impeachment do governador. E hoje é o seguinte, a capital do seu estado é mais próxima que Brasília. Então tira essa bundinha da quarentena aí, não abusa da quarentena, não? Ele vai lá na frente da Assembleia Legislativa e faz barulho. E vai lá fazer barulho, entendeu? Porque senão... Tem um rapaz que tá comentando aqui, Dória, evite se você tem campanha presidencial. Meu filho, nem faz síndico de prédio mais esse povo. Não, não. Esses dois se queimaram de um jeito que agora eles têm que ser o anti-Bolsonaro na última pra tentar alguma coisa. Esses caras aí perderam a chance de ficar calado de um jeito, Ítalo. E outra, perderam a chance de uma reeleição pra governador. Esses caras vão tomar tufo na próxima aí, pode ter certeza. Vão tomar tufo. De repente um dia aí, quem sabe, né, eles mantendo a ordem que estavam das eleições, respeitando o voto, né, o Bolsodória, etc. Respeitando esse próprio nome que eles usaram. De repente, mais adiante, poderiam pleitear aí daqui a uns oito anos alguma coisa na presidência da República, vice, algo mais pujante. Mas agora, acabaram esses caras aí. Esses caras acabaram. Acabaram, realmente. Não tem mais o que fazer. Deixou a ambição se colocar como obstáculo para eles mesmos, para o sucesso deles mesmos, né? Que foi burrice. Sim, Ítalo. Sim, um outro ponto importante que eu vejo vocês falando bastante, e tem muito questionamento aqui também. Veja, essa questão do Bolsonaro, dos pronunciamentos do Bolsonaro. Bolsonaro fala uma coisa num dia, passam alguns dias ele fala a mesma coisa, mas um pouco mais moderado. O Bolsonaro, ele está jogando com as narrativas, está muito bem claro. E aí, vem alguém no WhatsApp nosso aqui, ou no nosso Instagram o tempo todo, perguntando no direct ali. Mas o Mandetta está dizendo uma coisa, o Bolsonaro disse outra. O pessoal não consegue relacionar o discurso paralelo. Às vezes, eu comento com as pessoas que a mente é muito binária. Se não é uma coisa, é outra. Agora, gostaria do teu comentário, porque eu sei que já falaram disso ali no texto, e por isso eu te trouxe aqui também, então, desses discursos do Bolsonaro correlacionados com o Mandetta e também com o Guedes. Vamos lá. No final das contas, eu não tenho como dar a certeza socrática de que o Mandetta e o Bolsonaro são impressões. Agora, é importante destacar que a imprensa sempre tentou criar algum tipo de animosidade entre o Bolsonaro e o seu, um ministro seu. Sim, sempre. Sempre tentou fazer isso, sempre tentou fazer com o Guedes, tentou fazer com o Moro. Ah, o Bolsonaro está incomodado. Os Damares, todos. Todos, 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 todos. Em algum momento, a mídia tentou demitir algum ministro aí. Não conseguiu. Já tem que ser demitido, né? Mas estão com o dinheiro oficial ainda. Pois é. Pois é. O Mandetta é a bola da vez. Agora, ele está realmente bem com o Bolsonaro? Eu acredito que sim. Não vejo razão para achar que não. O que ele está dizendo, na verdade, é aquilo que o Bolsonaro diz. Faça a recomendação. Faça a recomendação. Olha, você está assustado? Você está achando que isso aí pode causar algum problema sério para você? Como existem casos, mas existem casos de tudo. Existe casos de cara que morreu, dormiu com palitinho na boca, na rede e engoliu palitinho. Não é o normal isso aí. Mas existem casos e tal, isso aí está te impressionando e tal. A gente recomenda que você fique em casa para deixar isso passar. Nunca podemos fazer disso uma ordem. Nunca podemos fazer disso. Uma normativa. Uma normativa. Perfeita. Prender quem sai na rua. Esse é o ponto. Prender quem sai na rua. Prender quem sai na rua. Eu fiz o cálculo racional. Eu sentei, eu pensei, pesei prós e contras e decidi sair. E aí? O que o Ibanez tem a ver com isso daqui do DF? O que o Moisés tem a ver com isso? A minha mãe tem 65 anos também. Eu fui no mercado fazer compras para ela agora, inclusive. Eu não levei ainda as compras. Eu vou levar as compras ali e vou deixar no hall de entrada do prédio. Ela vai pegar as compras ali. Vai subir. Eu entendo isso. Mas não tem porquê eu, Ítalo, tenho 33 anos. Minha mulher tem 29. Certo? Nós estamos aqui em casa. Não há o porquê, o motivo, razão e circunstâncias. Eu sair daqui. Se eu não sair daqui, eu ficar confinado na minha casa e não poder trabalhar. Isso me parece óbvio. O natural, a lei natural me leva a isso aí. Exatamente. Exatamente. Então, o problema de tudo isso, na verdade, é que é o seguinte. Eles estão... Desculpa a expressão. Eles estão cagando para a segurança, para a saúde pública. Se o Dória tivesse qualquer tipo de pensamento em relação a isso, teria proibido o carnaval. Não o fez. Não o fez. Então, assim, como é que você quer que a gente leve isso a sério? E outra coisa. E eles estão falando o seguinte. O Witzel, usando o argumento, e a imprensa usando o argumento também, o tempo todo. Ah, porque nós temos que ouvir as determinações da OMS. Organização Mundial de Saúde. Quais determinações? Quais, exatamente? Aquela lá atrás, parabenizando a China por ter contido já o vírus. Aquela, um pouco depois, dizendo que o vírus não passa de pessoa para pessoa. Qual a determinação da OMS? A quarentena total ou aquela que o povo tem que trabalhar? É. Entendeu? Tem mais cinco narrativas diferentes, né? Exato. Exato. Tem umas cinco coisas narrativas. A OMS falou já lá umas cinco coisas, tipo, seis meses. Entendeu? E estão achando que aquilo ali ele está pontificando, como se fosse o Papa. Ah, tem essa da paciência. Ô, Italo. E outra coisa, Italo. Quem é que sabe o nome do cara, o dono da OMS? Onde é, como diz o irmão? Onde é que o cara mora? Quem é que botou o cara lá? Ele foi eleito por quem? Quem disse que ele sabe mais de todo mundo? Qual foi o critério usado para esse cara ser respondido? Meu Deus do céu. Alguém que não sabe que esses caras aí estão em favor de um globalismo desenfreado. Eu vou dizer o seguinte. Muita gente não sabe, de fato. Muita gente não sabia quem era Tedes Adanon até... Sim. Vou contar para vocês quem é Tedes Adanon, tá? Tedes Adanon, ele foi ministro do interior. E ministro da Saúde da Etiópia. Membro de um partido comunista da Etiópia. Tá? E foi responsável pela ocultação de duas epidemias. Agora não lembro qual era a doença na época. Mas pela ocultação de duas epidemias. Então, meu filho, pegue o seu banquinho e sai de mansinho. O cara não tem... Não tem bobagem. É, não tem moral para falar o que está falando. Entendeu? Não tem moral para fazer o que está fazendo. Nem para estar na posição que ele está agora. Parabéns ao Japão. O Japão fez o... Está encabeçando aí o movimento para tirar o cara de lá. Entendeu? Estão prontos. Estão prontos. O Itália, eu vi uma abordagem interessante do príncipe, o Luiz Felipe, deputado. Ele estava citando o pessoal dos Estados Unidos. E ele falava o seguinte, que é muita desinformação, inclusive, que vem de lá para cá. Da mídia norte-americana. E uma delas é do prefeito de Nova York e o governador de Nova York. O prefeito de Nova York é um comunista bravo. Todo mundo sabe quem ele é. E o governador de Nova York não é um comum naquele clássico, mas é aquele social-democrata que nós já sabemos aí, meio isentão. Os caras disseram o seguinte, Nova York é um dos locais onde mais passa gente no mundo por dia. Certo? Entre aeroportos, rodoviárias, portos de não sei o que lá. Enfim, tudo quanto é tipo de coisa em Nova York passa. Perfeito? Passa muita gente. Eu até entendo um confinamento maior na cidade de Nova York. Mas agora o tiozinho que planta milho, certo? Dentro do estado de Nova York, na periferia de Nova York, ele tem que ser levado à mesma restrição do cidadão que mora na capital de Nova York, na cidade de Nova York, onde o fluxo intenso de pessoas e, por consequência, o vírus chinês é mais intenso. A resposta, ô Ítalo, para essas coisas não te parece óbvia que tem que ser uma abordagem para esse cara e uma abordagem para esse outro cara. Aí na onda disso aí, se os governadores realmente estivessem pensando no isolamento seletivo aqui, etc., não ficariam entre eles dizendo que tem que ter quarentena total. Ah, eles querem autonomia para quê? Para dar quarentena total ou para dizer que um estado é diferente do outro? Exato. A história é essa. Aqui em Criciúma não tem nenhum caso. Em Santa Catarina tem nenhuma morte de um senhor de 86 anos com quatro comorbidades. Por que que está todo mundo em quarentena? Está me entendendo a situação? Aí eu tenho que aguentar uns tipos que nem o aquele André Guedes lá, o cartunista. Sim, sim, sim. Vim comentar comigo o seguinte. Você está falando que essa história é que só só velho e doente morre, só velho e pessoas já falaram de morre, isso aí é porque você não liga para elas. assim, o animal... Essa turma perdeu a cabeça, né, cara? Perderam o juízo, né? É justamente tratando, entendendo quem é o grupo de risco que você pode ter uma estratégia que deve-se em consideração. Porra, quanto em QI é preciso para o cara entender isso? Meu Deus do céu, cara. Os caras pensam tão bem para tanta coisa, né, mas chega numa situação dessa aí, o nego fica histérico, não sabe onde é que se enfiar, porque eu não acho que é má intenção, não acho que é má intenção, não. Eu acho que realmente falta alguma coisa para esses caras. Falta um pouquinho mais de licença, política, de estudo, sei lá. Olha, Lucas, eu... Ou é canalice misturada, né? Como diz o professor, é canalice misturada com burrice. Canalice misturada com... Ninguém fica burro por boa intenção, mas por desamor é verdade. É verdade. Toda burrice autoimposta tem o quê de canalice. É, o professor lá sempre fala, a gente tem que obedecer, porque é isso aí mesmo, não adianta. É, exatamente. Espera aí, só um segundo, o que foi, Alá? Eu tô ao vivo aqui, segura aí. Diz que tá ao vivo com a dita, eu tô esperando por ele amanhã. Ninguém, ninguém, ninguém fica burro por, como é que é? que é o que eu falei mesmo? Ninguém fica burro só pro seu... Tem que ter canalice, só o desamor é verdade. Ninguém fica burro por boa intenção, mas por desamor é verdade. Eu tô falando aqui com o Alá, tá me ouvindo aqui. Ó, acho que o Alá vai estar com a gente amanhã. Eu ouvi quando eu sei contigo, foi outro. Vocês aí têm dado a melhor informação, cara, e por isso, entendeu? E desde já, eu já te agradeço, cara, porque a gente sabe quão difícil é fazer o tipo de jornalismo que vocês fazem. Eu te vei duas vezes no escritório de vocês. Eu sei quão duro é, cara, ficar aí confinado e receber uma ajuda aqui, uma ajuda ali, tem que fazer o... Vocês passaram o final de semana inteiro gravando o Porco no Poder. É muita coisa pra se fazer. Tem pouco quadro humano, conservador, pra gente ter como opção. E no fim, vocês ficam ainda atendendo a gente, atendendo o pessoal que é aluno, que tá junto, que tá perto, e que precisa também dar uma resposta pra base, né? A nossa militância aqui, então, é uma militância boa, consistente, mas é aquele pessoal que tá um pouco longe de Brasília, tá um pouco longe da informação real e ainda, às vezes, assiste alguma coisa que não é correta. A gente fica responsável por estar perto de vocês, tá trocando essa ideia com vocês aí, simultaneamente, geralmente, quase todo dia, a gente tem conversado com essas pessoas pra que chegue pra nós, pelo menos, ô Ítalo, aquele bolo de informação mais consistente, aquele ninho mais real, né? Pra que aí sim, pelo menos uns 10, 15 loucos aí, façam algum barulho aqui em Santa Catarina, na região. Esse é o nosso tipo de situação aqui. É isso aí, é por aí mesmo, cara, por aí mesmo, o Terceiro V começou com quatro caras, né, absolutamente, que não se conheceu pessoalmente, né, e tá aí hoje, que o que é hoje, graças a Deus, né, modeste a parte, fazendo um bom trabalho, né, mas seis anos depois, então, assim, é só persistência, ter uma determinada determinação. A gente fala muito disso no nosso curso, né, O Povo no Poder. Sim. Ô Ítalo, e uma coisa certa, né, quantas vezes vocês já pensaram em fechar as portas aí e mandar todo mundo pra casa do caramba e tocar o terror, né, mano? E foda-se o resto, né, cara? É bem assim, né? Nossa senhora, demais, demais. Várias vezes, várias vezes, várias vezes, né, veio situações assim, que a gente tomava uma rasteira, a gente tava indo bem, de repente o YouTube ia lá, cortava a gente, né, e toda vez parecia que nada que a gente fazia dava, ia pra frente porque cortavam, né, mas a gente sempre conseguia superar e ir pra frente, né? Então é isso que eu falo pra vocês, pessoal aí de Santa Catarina, né, tem gente que tá nos ouvindo aí, talvez não seja de Santa Catarina, seria de outros estados, né? mas nos seus respectivos estados, né, juntem-se com pessoas que, 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 que vocês acreditam que compartilham os valores com vocês, e mesmo que seja uma ou duas pessoas, é sempre aquele movimento, vem dez, fica um, vem mais dez, fica mais um, vem mais dez, fica mais um, você vai fazendo esses movimentos várias vezes de expansão, retração, expansão, retração, a hora que você vai ver você vai ter um exército na sua mão, né? Sim. Então, não parar, não precipitar e não retroceder, é muito importante ter isso em mente, inclusive ou principalmente no momento quando não é isso. Sim. Italo, nós vamos abrir uma pergunta aqui, se tiver alguma pergunta aí, pessoal, se já perguntaram também, fique à vontade, nós temos mais dez minutinhos pra gente matar essa live com o Italo, amanhã ou quinta deve estar o Alan com a gente, hoje à noite ainda, Italo, também se tu quiser acompanhar aí, depois do terço, sei que estás cansado aí depois, mas o professor e promotor o Léo Jardim do Band Dolatria e Democídio vai estar com a gente vinte e duas e trinta aqui numa live, escrever o livro. Que bacana. Lá está aqui o livro aqui dele, o livro dele está aqui, o pessoal que já acompanha o livro do Léo Jardim e do Diego Pessi, dez e meia a gente vai estar com o Léo, o autor desse livro pra falar um pouco da parte jurídica disso tudo aí, esse desencarceramento, etc, né Italo, que é uma coisa importante também, passou meio que batido isso aí, até passou meio que desapercebido, a galera foi deixando, mas o Neco está na rua aí. Pois é, pois é. Então, estão perguntando aqui como é que tu conheceu o Alan? O Alan foi assim, eu conheci ele pessoalmente, o Terça Livre já tinha um ano e meio já. Sim. Eu não conheci o Alan pessoalmente, quando a gente fundou o Terça Livre. Eu conheci ele pelo Facebook, eu adicionei ele no Facebook, não me lembro agora como é que foi a situação, mas a gente começou a se aproximar quando eu comecei a fazer umas tradições pra ele, eu falo italiano, né, e eu comecei a traduzir pra ele alguns textos de teologia, principalmente pra um blog antigo que ele tinha, mais voltado pra filosofia, teologia, essas coisas, né. Sim. Aí, aí nós fizemos um primeiro Hangout uma vez, fora do Terça Livre, quando a gente, quando eu tentei, eu tentei explicar pra ele como é que funcionava o Hangout, aquilo que eu já tinha feito com os amigos anteriormente, e a gente começou a se aproximar, começou a se falar pelo Skype e tal, até que um dia a gente fez um primeiro Hangout que virou o Terça Livre. Foi, foi... Que massa. É, foi um... Eu lembro do começo do Terça, o Terça era bem simpório, assim, né, era boa de informação como é hoje, é, boa de informação como é hoje, mas ela era sem estrutura nenhuma, era vocês ali no Hangout, dos seus quartos, da sua escritória, era legal também. Exatamente, era bem simpório. Outra pergunta aqui, não sei se está sabendo o... a menina que falou, tem um projeto pra ele. projeto projeto no congresso para se montar um comitê para acompanhar as decisões do Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro avisou estão sabendo disso ou não não chegou para mim essa informação ainda, vou dar uma pesquisada outra pergunta aqui também é que o pessoal está querendo saber como é que faz para processar toda essa imprensa toda essa gente que está quase nisteria, é difícil processar todo mundo, mas processa quem dá processa quem vai a gente está processando todo mundo se todo essa livre de um jeito enviesado a gente processa o Valdir é o seguinte hoje peguei a lista deu uma ideia boa, peguei a lista de deputados estaduais para ligar amanhã de manhã isso é uma ótima ideia ótima ideia, também faz todo sentido, mas tem que ir lá também tem que ligar mas não pode deixar de ir lá também sim outra aqui acredito que o Doriana não vai aguentar a pressão na próxima semana ele vai liberar o que você acha? não sei se na próxima semana mas eventualmente eles não vão conseguir aguentar muito tempo não porque a coisa vai começar a escorrer pelos dedos entendeu? sim a coisa começa a escorrer pelos dedos o negro começa a desobedecer e chega uma hora que o mesmo agente o agente lá na ponta que seria em tese o responsável por fazer cumprir a lei o cara também não vai não vai querer cumprir a lei o PM não vai ficar dando porrada no cidadão comum trabalhador exato e o PM está faltando para o PM também claro vai começar a faltar para o cara também daqui a pouco vai faltar daqui a pouco vai faltar mais ainda uma sugestão que o Felipe Barros deu aqui a gente fez a live com o Felipe Barros também foi um horário a gente geralmente faz a nossa live 22h30, 23h depois do programa texta livre propositalmente porque o nosso público é o de vocês a galera migra direto para aqui e para lá está bem legal isso aí agora claro o horário desse aqui a gente está trabalhando inclusive então o pessoal viu essa live do Felipe Barros aí 22h30 foi anteontem eu acho e olha a sugestão aqui que deu e isso aqui foi a gente já conversou como podemos denunciar o Witzel por abuso de autoridade conforme sugeriu o Felipe Barros porque o Felipe Barros virou para que a gente fosse lá e realmente entrasse com pedido de abuso de autoridade mas sendo o Witzel o Witzel tem que ser impeachment correto? sim é o mais é o mais é o melhor caminho na minha opinião impeachment qualquer um pode entrar eu sugiro que vocês consultem um advogado os grupos aí organizados consultem um advogado e façam a impetração uma vez feita a impetração o presidente da Assembleia Legislativa dos respectivos estados pode ou não colocar para votação é a mesma coisa que acontece no congresso e está acabando minha bateria aqui é a mesma coisa que acontece no congresso então vocês tem que fazer pressão nesse cara para botar ele pode sentar em cima do negócio entendeu? pode sentar em cima ali e para carregar então tem mais algumas aqui o cara elogiando o trabalho o trabalho de vocês é essencial eu estou começando um projeto agora prezando demais pessoas que se levantem em prol da verdade é o que a direita tem que fazer até gostaria que você comentasse um pouquinho isso aí a direita precisa se organizar e agora é só comprar o curso Povo no Poder ou podemos fazer mais alguma coisa aqui? bom, no curso no Povo no Poder eu vou te explicar certinho o que você tem que fazer eu e o Alan nós vamos explicar direitinho o que são meios de ação as opções que você tem realmente como identificar os seus meios de ação tudo isso daí agora a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte não desistam não desistam porque assim qualquer ação a primeira coisa eu vou dar um spoiler da primeira aula eu ia pedir para você fazer o jabá faz o jabá por gentileza então vamos lá www.opovonopoder.com.br mas eu vou dar um spoiler para vocês a gente explica na primeira aula do curso que é introdutória evidentemente que um dos maiores problemas para quem começa ações de políticas de qualquer natureza pode ser uma militância específica pró-armas ou pró-vida ou militância conservadora de modo geral opa um dos maiores problemas é você usar só você querer usar só recursos que são top então assim eu quero fazer um canal por exemplo como o Terça Livre vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está o Terça Livre hoje isso aqui é o nosso estúdio aqui o computador muito daqui você já conhece é uma bagunça danada já fui uma bagunça desgrada mas é legal demais é a raiz mas temos um bom mas temos uns bons equipamentos aqui agora mas a gente começou mas a gente começou e ficou por anos com o que? com webcam e computador entendeu? com webcam e computador tendo pouquíssima audiência hoje em dia a gente bate tem dias que a gente supera inclusive a Jovem Pan e estamos crescendo estamos batendo aí 14, 15 mil ao vivo simultaneamente então assim começamos com 3 pessoas então um dos maiores problemas é justamente você eleger só métodos só os meios extraordinários utópicos não, enquanto não tiver uma câmera 4K enquanto não tiver um puta de um computador eu não começo o meu programa não começo o meu canal você não vai começar nunca meu filho vai começar nunca é o Bolsonaro é o maior exemplo é o Bolsonaro o maior exemplo é o Bolsonaro justamente eu vi cara ninguém me contou o Eduardo tinha mandado uma foto no grupo ali ele só com um celularzinho era um iPhone eu acho que 5 aí 4 ou 5 que era um iPhone 5 assim simples com um negócio de luz em cima tipo como se fosse uma nem era profissional e o Bolsonaro sentado assim atrás num uma janela assim normal e toca a ficha começaram a fazer ali a campanha exato deixa o meu Instagram sem querer aqui então o Italo esse de vocês vamos seguir o o povo no poder muito bom a galera está comprando a gente tem falado bastante do nosso canal aqui o Italo uma coisa importante também que a gente está fazendo aqui até vou falar isso para ti até chamei o Alan no privado falou o seguinte nós vamos começar nós acreditamos que hoje dentro dessa dessa pandemia o terceiro livro tem dado a melhor informação a gente está percebendo isso analisando outros canais claro tem visto o Bernardo o Evandro a galera tem feito um bom trabalho mas vocês como tem mais tempo de programa fica muito bom fica gostoso de ouvir bastante informação nós vamos transmitir o nosso o terceiro livro noturno todos os dias a partir de hoje vamos começar a transmitir o terceiro livro noturno em nossas páginas porque nós aqui são palpiteiros também essa é a verdade vocês tem informação aí já mais robusta tem as fontes né nós vamos transmitir para dar uma luz para essa galera que de repente está passando nossa página pega ali começa a ver vai direto para a página do terceiro livro manda o pessoal ir para a página para vocês também ter a audiência de vocês e a galera vai ficar informada é aquele benchmark se o cara tem um bom marketing tem que aparecer mesmo né exatamente perfeito valeu tem mais perguntas aqui tem umas perguntas interessantes aqui que eu estou vendo pega aí também estou vendo aqui mas pode ver agora esqueci eu perdi aqui o cara perguntou por que o nome terça-livre né o nome terça-livre deixa eu ver aqui o RF Peixoto o nome terça-livre é pelo seguinte a gente começou o primeiro arranque que a gente fez foi numa terça-feira e era o dia que todo mundo tinha livre para fazer eu estudava o Alan trabalhava enfim a galera trabalhava e era o dia que todo mundo tinha livre para fazer então a gente achou que ia ser só uma vez por semana pensamos realmente nisso fazer um programa semanal e ficou terça-livre basicamente ficou terça-livre por causa disso legal ficou marcado ficou marcado ficou marcado mas é bom a gente pensou em mudar várias vezes mas a gente pensou assim primeiro que já marcou já pegou essa coisa do terça-livre não dá de mudar mais não dá para mudar mais mas também fica bacana eu vejo assim é uma amostra de como a gente começou de maneira despretensiosa porque a gente começou achando que era só na terça-feira que a gente tinha um bando de moleque tinha para fazer as coisas ao vivo só na terça-feira é a terça-feira que a gente tem livre o resto é tudo ocupado então ficou mostra como é uma marca da origem que fica no projeto para sempre pessoal chegando ao final aqui tivemos um pico de 50 pessoas para esse horário para nós é muito bom geralmente o nosso pico chegamos com o Bernardo a 800 pessoas 800 e poucas no dia à noite era 11 da noite nosso pessoal realmente vem depois de vocês mas já vou te agradecer aqui estamos juntos espero que tu possa pelo menos uma vez por mês estar com a gente enquanto durar esse período de pandemia para nos manter informados além do canal terça-livre claro com certeza me chama mais vezes hoje eu não pude realmente nos últimos dias eu não estou podendo participar depois do boletim porque eu começo a trabalhar 8 horas da manhã e eu termino mais ou menos às 11 da noite foi o que o Alves falou também do Alves porque fica difícil esse horário tão tarde então a gente está analisando o que é melhor para vocês para que a gente possa dar informação essa live foi muito boa muito técnica nos primeiros 40 minutos tu explicou essa questão da histeria da informação do uso político ela está gravada nós vamos soltar no Youtube e vamos mandar para vocês também no nosso canal do Youtube que a gente começou agora começou faz alguns dias estamos já com quase 600 inscritos a galera está pegando junto para a gente transmitir beleza Deus te abençoe até a noite no canal nós estamos juntos abraço obrigado falou pessoal obrigado pela participação de vocês também Deus abençoe vocês todos falou tchau 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 tchau